Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a K E sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Kassilts E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E dessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Aventurando com o Mods E bom galera, no episódio anterior nós fizemos aqui o nosso primeiro carrinho Olha só que fera, se você não assistiu aqui na descrição do vídeo Vai ter uma playlist com todos os episódios e lá você pode estar conferindo qual episódio você perdeu, beleza? Mas vamos lá galera, como eu disse pra vocês no episódio anterior Nós iríamos estar começando a armadura do Batman nesse episódio aqui, ok? E como eu li todos os comentários, a maioria foi pedindo a armadura do Batman Dark Knight, galera Pra quem não sabe, essa armadura bem aqui Ela não é tão difícil de fazer e eu estou com todos os itens já prontos pra estar fazendo essa armadura super épica Então vamos lá, vamos pegar aqui, a gente vai precisar de Black Iron Block Vamos precisar também aqui do Hightech, ok? Vamos precisar, se eu não me engano, aqui de ouro E eu acho que é isso por enquanto, se faltar mais alguma coisa a gente volta aqui e pega, beleza? Mas vamos lá, primeiramente a gente vai ter que fazer várias barrinhas de Iron Black E pra isso eu vou ter que vir aqui na Craft Table e fazer, digamos aqui, com a metade Acho que isso aqui tá suficiente... Meu Deus do céu, eu fiz dois packs Isso aqui tá mais do que suficiente, galera E com isso, vamos fazer essa plaquinha chamada Black Iron Plate, certo? Bom, agora a gente vai estar pegando aqui a lã branca Deixa eu ver se eu já tenho ela aqui pronta Eu tenho aqui algumas, eu não sei se vai ser o suficiente Mas acredito que seja E também vamos precisar fazer esse item bem aqui Que no caso, a gente faz com o ouro, beleza? Vou colocar aqui E também o Hightech, que dá aqui, ó Bat Belt Party, galera Acho que é assim que se fala, não sei muito bem Mas enfim, deu esse item Eu fiz até demais, só iríamos precisar de três Mas, tudo bem E fazendo agora essa parte, vamos tá fazendo aqui o logo do Batman também, galera Acho que já estamos com quase tudo aqui pronto Agora vamos para o computador do Batman Que, mano, olha isso, galera Sério, esse computador é muito épico Vamos então aqui fazer a nossa armadura, né? Se eu não me engano, acho que é assim, beleza? O peitoral Na verdade, o peitoral não Isso aqui é a máscara Daí a gente vai colocar aqui a lã, né? A lã modificada, que é a Clout E vamos colocar aqui o Hightech, galera E daí vai vir aqui, ó A máscara do Batman Dark Knight, beleza? Bom, agora vamos tá fazendo o peitoral Que são duas placas Ih, não deu as placas? Meu Deus, vamos fazer mais então Porque o que não falta aqui são as barras, galera Vamos fazer aqui bastante placa Beleza, fiz três, mano Agora tem que dar, galera Agora tem que dar Vamos lá Agora é só fazer o seguinte Colocar aqui desse lado A gente coloca o logo aqui no meio E aqui embaixo A gente vai ter que colocar lã Eu esqueci de novo Meu Deus do céu Mas não tem problema A lã está bem aqui do lado, galera Essa daqui Eu já tinha preparado pra gente, ok? Agora vai com tudo o nosso peitoral, mano Agora a gente não vai pausar mais não Olha só Vamos colocar aqui assim Beleza Aqui tá o peitoral do Batman Dark Knight, ok? E vamos agora fazer aqui a nossa calça, galera Aqui também é super fácil Olha só Como é simples É muito fácil mesmo E agora pra fazer a bota Se eu não me engano Acho que é isso daqui em cima Beleza E daí o Iron Black aqui embaixo É isso mesmo, galera Olha só A bota do Batman Dark Knight Agora temos aqui O set full Olha só Que épico isso, galera Sério Essa armadura é muito linda Mano Cadê a botinha agora? Falta só a bota Ou eu já coloquei? Não coloquei ainda As botas parecem Daí é fácil de se confundir, galera E olha só aqui A armadura do Batman Dark Knight, ok? Eu não sei se tem algum poder especial, mano Olha só Tô apertando aqui o teclado Mas até agora não saiu nada Ai, apareceu um celular aqui, ó Oh, eita Que que é isso, moleque? Que da hora Olha só Eu liguei aqui, mano Ó Sumiu Apareceu É o Luz e os Fox, galera Que fera, mano Não sabia disso E clicando nele A gente consegue tá fazendo aqui O Batarangue, mano Vou fazer, galera Vamos ver se a gente consegue Tá fazendo aqui bastante Fizemos aí Quase 20 Na verdade, 21, né Deixa eu ver Fizemos Ué, por que que sumiu? Não entendi Deixa eu ver aqui What? Acho que bugou o Paranauê aqui, galera Mas tudo bem Deixa eu colocar aqui Beleza E vamos lá Vamos testar aqui esse Batarangue Eu vou pular aqui embaixo Deixa eu ver se tem alguma vítima Ah, lembrei de uma coisa, galera Eu preciso tá matando dois bosses aqui Pra gente tá completando alguns itens Pra tá fazendo a Big Bird, ok? Que no caso É o Escorpião Se eu não me engano Que é esse bem aqui, ó Escorpião Imperador E temos também esse Trifid Spaw Alguma coisa assim, galera E vamos tá matando então ele com o Batman Vamos ver como é que a gente vai tá saindo aí Com o Batman, ok? Pra tá spawnando eles A gente vai precisar de balde de água Eu acho que eu tenho um bem aqui Beleza Então vamos fazer o seguinte Como só tem um balde de água A gente vai tá fazendo aqui Um, beleza E vamos ter que fazer mais balde Deixa eu pegar aqui Caraca, o bloquinho voou Vou pegar aqui bastante Iron A gente vai precisar fazer mais um balde só Porque aí a gente spawna um Escorpião E um boss desse verde Que eu não sei o nome Eu não sei falar o nome dele É Trifid Alguma coisa assim, galera Então deixa eu só fazer aqui Um balde de água Um balde Na verdade Ah não, o balde já tá aqui Eu só vou ter que encher ele de água Nossa, que vacilo Mas ok, galera Então vamos Perto de algum local Que tem água Ali na frente tem Eu tenho medo Desse boss destruir alguma coisa Aqui perto de casa Então eu acho que eu vou tá indo Um pouco mais pra frente Ok Então vamos lá Deixa eu vir pra cá Beleza Ó, o Batman Tech Ele corre um pouco rapidinho Diferente do Se eu não me engano Acho que um dos Iron Man Que ele corria muito devagar Chega a dar Sei lá Parece que eu tava pesada Correndo com ele, galera Então vamos lá Deixa eu vir mais pra cá Vou passar essa divisa aqui Porque vai que Sei lá, mano O boss é o terror Vamos lá Deixa eu passar por aqui Beleza E vamos então spawnar primeiro Esse Drift Vamos ver como é que ele é Vou spawnar Ai, caraca Ele é uma planta Deixa eu Ó Ah, não é tão forte, galera Ó, caraca Cada um É uma arma Então eu pensei que era tipo Cada um era uma unidade Mas não é, galera Olha só Não tô conseguindo mais atacar What? O que aconteceu? Nossa, galera Acho que bugou o boss Não tô entendendo Caraca, mano Acho que bugou o boss, galera Meu Deus Deixa eu ver como eu tô aqui What, velho Bugou o boss, galera Ele recuperou a vida Nossa, que bizarro isso Meu Deus do céu Como a gente vai conseguir O item da Big Berta Se o boss tava bugado Daí complicou pra nós, hein Complicou muito o Hood Meu Deus Então vamos fazer aqui O do escorpião, galera Vamos ver se a gente consegue Tá matando o escorpião Espero que ele não bugue Olha só A minha dificuldade não tá no mínimo Eu só tenho certeza Tá no normal Então Se tivesse no mínimo Não tinha nem spawnado O boss ali, né No caso Ou será que ele se protegeu? Vamos ver, galera Eu tô achando que ele se protegeu Olha lá Ele fechou As folhas dele E agora ele saiu Ó Vamos ficar um pouco longe pra ver Nossa, mas que bizarro, velho Bom, vamos então aqui Spawnar o escorpião, galera O escorpião Ai, caraca, mano Esse escorpião aqui Ele é muito feroz Sério, galera Sério Olha só Esse aqui pelo menos A gente consegue tá atacando Só que ele Esse batirangue aqui do Batman Ele não tá muito bom, não A gente vai matar aqui Diferente Vamos matar com a espada Meu Deus Ele me envenenou Calma Calma que a gente tá Com a armadura aqui do Batman, moleque A gente tá com a armadura do Batman Vai, escorpião Morre, filho da mãe Ai, caraca Cai na água Vai Ai Vou matar Vou matar você Vou matar Poderia tá matando Ou Por que que apareceu isso aqui, mano Que isso Não destrói o Paranauê Que saco Ai, caraca Vai Vou ter que matar no arco, galera Vou ter que matar no arco Vamos matar então no arco Daí a gente pega os itens Quando cai na água Acho que eu matei ele Deixa eu ver Não, não matei ainda Mas Ele vai morrer agora Morreu, galera Então vamos ver se a gente Conseguiu dropar aqui O item da Big Bird Ok Olha só Dropamos Meu Deus Boa Vamos pegar aqui Que no caso É esse Imperial Scorpion Scale Alguma coisa assim, galera Conseguimos tá pegando já Esse item Era o que eu precisava Os outros não nos interessam, ok Mas Ainda falta aquela planta Que eu não sei o que aconteceu Com aquela bichinha Será que ela ainda tá lá no lugar? Deixa eu ver se ela não sumiu, né Como a gente se afastou Pode ter o risco dela ter sumido E parece que ela tá bugada Ou eu preciso tá spawnando ela Em outra dimensão Galera Se vocês souberem Deixem nos comentários Porque agora eu fiquei intrigada Mesmo E ela sumiu, não foi? Olha só Ela sumiu, galera Meu Deus Que raiva, mano Cadê? Não tá aqui Eu trouxe o bloco comigo? Trouxe Tem mais um bloco Eu vou testar de novo, galera Vamos testar Vou pegar aqui a água Beleza E vamos testar novamente Vamos ver se a gente consegue Tá matando Esse boss planta Caraca, mano Que bicha chata Vamos indo Vamos indo Vamos pra frente mais um pouco Talvez ali seja Sei lá Algum pedaço de bloco bugado E vamos ver se pra cá A gente consegue tá spawnando Deixa eu parar bem aqui Vamos fazer aqui o ovo spawn novamente Com a água Beleza E veio aqui o spawn dessa planta esquisita Vou spawnar aqui do lado Desse negócio de milho Galera Olha só Vamos ver se a gente consegue matar agora Ai, consegui De primeira Ah, caraca Acho que lá tinha bugado mesmo, galera E olha só Dropamos seis Eu só precisava de um Nossa Daí sim, hein Daí sim Acho que foi bugar ali mesmo, galera Tava bem estranho Ainda bem que a gente conseguiu tá matando Porque eu já tava preocupada Como a gente ia conseguir tá fazendo A Big Berta Se algum dos bosses bugar, né Mas vamos voltar pra casa então Guardar esses itens E fizemos aí a armadura do Batman Dark Knight Ficou super fera mesmo Só esse boomerang que é um pouco Na verdade é um batarangue, né Não é um boomerang Ele é um pouco lento Sei lá Ele é um pouco fraco Não arranca muito a vida dos mobs Mas achei bem da hora também Esse ataque aqui do Batman, ok E ainda mais temos aqui Esse celular Digamos assim Que você liga E aparece aqui O Lucius Fox E você consegue tá aí Trocando boomerang com ele, ok Batarangue Eu falo boomerang Porque parece bastante Mas o nome correto É batarangue, galera E vamos então voltar aqui pra casa Guardar os nossos itens E encerrar esse episódio, né Fizemos aí bastante coisa Deixem nos comentários, galera Se vocês querem que eu faça A armadura da Batgirl, ok Aproveitando lá o computador do Batman, ok Tem vários aqui também, ó Tem a Batgirl de 1960 Tem a Batgirl normalzinha Tem aqui outros tipos também Só deixar nos comentários Que eu faço aí com certeza, beleza Mas vou encerrando esse episódio aqui com vocês Se vocês gostaram, já sabe Deixa aqui like, zé maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não ser inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro De todas as novidades, ok E aqui na descrição do vídeo Você também vai estar encontrando O aplicativo do canal Baixe e instale em seu dispositivo Para estar recebendo os vídeos Assim que sair Não mais é isso Muito obrigada a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau